O jeito Harvard de ser feliz. Chao Nashor. Esse audiolivro foi feito para o uso exclusivo do deficiente visual de acordo com a lei 19.610. 19 de fevereiro de 1998. Todos os vídeos feitos sem fins lucrativos. Narração sintética. Introdução. Se você começar a observar as pessoas ao seu redor, perceberá que a maioria segue uma fórmula que foi sutilmente traço ou não tão sutilmente, ensinada nas escolas, nas empresas, pelos pais ou pela sociedade. Ou seja, se você se empenhar, terá sucesso e só depois de ter sucesso é que poderá ser feliz. Essa crença explica o que costuma nos motivar na vida. Pensamos, se ao menos eu conseguisse aquele aumento de salário ou atingisse a próxima meta de vendas, finalmente seria feliz. Se ao menos eu conseguisse mais uma boa nota, seria feliz. Se perdesse mais 3 quilos, seria feliz. E assim por diante. Sucesso antes, felicidade depois. O único problema é que essa fórmula é incorreta. Se o sucesso levasse a felicidade, todo trabalhador que conseguisse uma promoção, todo estudante que passasse no vestibular ou qualquer pessoa que já tenha atingido uma meta de qualquer natureza seria feliz. Porém, a cada vitória, a nossa meta é empurrada para frente, de forma que acabamos perdendo a felicidade de vista. E, ainda mais importante, a fórmula é incorreta por ser invertida. Mais de uma década de pesquisas revolucionárias nos campos da psicologia positiva e da neurociência comprovaram, sem sombra de dúvida, que a relação entre o sucesso e felicidade é, na verdade, o contrário do que se costuma acreditar. Graças a essa ciência de vanguarda, agora sabemos que a felicidade precede o sucesso, e não resulta dele. E que a felicidade e o otimismo na verdade promovem o desempenho e a realização traço proporcionando-nos a vantagem competitiva que chamo de benefício da felicidade. Esperar a felicidade restringe o potencial do cérebro para o sucesso, ao passo que cultivar a positividade estimula a nossa motivação, eficiência, resiliência, criatividade e produtividade, o que, por sua vez, melhora o desempenho. Essa descoberta foi confirmada por milhares de estudos científicos, pelas minhas pesquisas com 1.600 alunos de Harvard e dezenas de empresas da lista Fortune 500 ao redor do mundo. Neste livro, você descobrirá e não apenas porque o benefício da felicidade é tão poderoso, mas também como você pode aplicá-lo diariamente para aumentar seu sucesso no trabalho. Mas estou me empolgando e me adiantando. Começarei este livro pelo ponto em que iniciei minhas pesquisas, em Harvard, Onde esse conceito se originou? Parte 1 Descubra o benefício da felicidade O paraíso perdido encontrado Pesquisa da felicidade em Hogwarts Escape do culto da média Focado demais no negativo Morrer de fome em Harvard Preste atenção aos valores discrepantes positivos Os sete princípios fora da torre de Marfim Foi um ato de grande ousadia da minha parte me inscrever em Harvard Cresci na pequena cidade de Waco, Texas E nunca me imaginei saindo de lá Ao mesmo tempo que me matriculava em Harvard Fincava raízes na minha cidade natal e treinava para ser um bombeiro voluntário da região Para mim, Harvard era um lugar saído das telas de cinema Um lugar ao qual as mães se referem brincando Dizendo que seus filhos estudarão lá quando crescerem As chances de eu ser aceito de fato eram infinitamente pequenas Dizia a mim mesmo que já me daria por satisfeito se um dia pudesse dizer aos meus filhos Casualmente no jantar Que um dia cheguei a me inscrever em Harvard Imaginava-me pai Com meus filhos bastante impressionados ao saberem disso Quando, para a minha surpresa Fui aceito naquela instituição Senti-me empolgado e diminuído diante do privilégio Eu queria fazer justiça a oportunidade que me fora dada Então fui a Harvard e lá fiquei nos 12 anos seguintes Quando deixei um arco, eu só tinha saído 4 vezes do estado do Texas e nunca saíra do país Apesar de os texanos considerarem qualquer coisa fora do Texas uma viagem ao exterior Mas, assim que pus os pés no campus de Harvard, me apaixonei Então, depois de me formar, encontrei um jeito de ficar Fui para a pós-graduação Ajudei a dar aulas em 16 disciplinas diferentes e comecei a proferir palestras Enquanto fazia pós, também me tornei um proctor Um funcionário de Harvard e contratado para viver com os estudantes de graduação E ajudá-los a percorrer o tortuoso caminho do sucesso acadêmico e da felicidade na torre de Marfim Na prática, isso significou que passei um total de 12 anos da minha vida Morando em um quarto universitário Algo que eu omitia nos primeiros encontros românticos Conto isso por dois motivos Em primeiro lugar, porque eu considerava Harvard um privilégio tão grande que isso alterou fundamentalmente o modo como meu cérebro processou a experiência Eu me sentia grato por cada instante Mesmo em meio ao estresse Provas finais e nevascas Outra coisa que só tinha visto em filmes Em segundo lugar, os 12 anos que passei lecionando em sala de aula e morando em dormitórios Me proporcionaram uma visão abrangente de como milhares de outros alunos de Harvard lidavam com o estresse e os desafios da vida universitária Foi quando comecei a notar os padrões O paraíso perdido e encontrado Mais ou menos na época em que Harvard foi fundada John Milton escreveu em Paraíso perdido A mente é um lugar em si mesma E em si mesmo pode fazer do seu inferno E do inferno, um céu Após 300 anos, acompanhei a materialização desse princípio Muitos dos meus alunos percebiam Harvard como um privilégio Mas outros rapidamente perdiam essa realidade de vista e se concentravam na carga de trabalho Na competição, no estresse Eles se afligiam com o futuro Apesar de estarem subindo um degrau que lhes abriria com certeza muitas portas Eles se sentiam sobrecarregados com cada pequeno contratempo Em vez de energizados pelas possibilidades que se abriam para eles E, depois de observar um número suficiente desses alunos se debatendo tanto diante das adversidades Algo ficou claro para mim Esses alunos não eram apenas os que pareciam mais suscetíveis ao estresse e à depressão Como também suas notas e desempenho acadêmico eram mais prejudicados Anos mais tarde, no outono de 2009 Fui convidado para realizar uma turnê de palestras pela África Com duração de um mês Durante a viagem, o seu de uma empresa da África do Sul de nome Salim me levou a Soweto Um pequeno distrito pouco distante de Joanesburgo que muitas pessoas inspiradoras Inclusive Nelson Mandeli e o arcebispo Desmond Tutu Haviam chamado de minha casa Visitamos uma escola ao lado de uma favela que não tinha eletricidade e a água encanada era precária Foi só quando me vi diante das crianças daquela escola que percebi que nenhuma das histórias que normalmente apresento nas minhas palestras Seria eficaz Pareceu-me inapropriado falar sobre as pesquisas e experiências de estudantes universitários americanos privilegiados e homens de negócios saudáveis e poderosos Em vista disso, tentei estabelecer um diálogo Num esforço para encontrar pontos em comum Perguntei em um tom claramente irônico Quem é que gosta de fazer tarefa de casa? Eu acreditava que a versão aparentemente universal pela lição de casa criaria um vínculo entre nós Mas, para o meu espanto, 95% das crianças levantaram as mãos e abriram um sorriso sincero e entusiasmado Mais tarde, perguntei de brincadeira a Salim por que as crianças de Soweto eram tão estranhas Elas consideram um privilégio fazer a lição de casa Ele respondeu, um dos muitos privilégios que seus pais não tiveram Quando voltei a Harvard duas semanas mais tarde Vi alunos reclamando exatamente da mesma coisa que os alunos de Soweto consideravam um privilégio Comecei a perceber o quanto a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dessa realidade Os alunos que estavam tão focados no estresse e na pressão Aqueles que viam o aprendizado como um fardo traço Estavam deixando passar as oportunidades Essas que se apresentavam debaixo do nariz deles Mas aqueles que consideravam um privilégio chegar a Harvard Pareciam brilhar ainda mais No início quase inconscientemente e depois com um interesse cada vez maior Senti-me fascinada em relação ao que levava essas pessoas com grande potencial a desenvolverem uma atitude mental positiva para se distinguir Especialmente em um ambiente tão competitivo E, da mesma forma, pelo que levava ao fracasso aqueles que sucumbiam à pressão de falhar Ou se mantinham vinculados a uma posição negativa ou neutra Pesquisa da felicidade em Hogwarts Para mim, Harvard continua sendo um lugar mágico Mesmo depois de 12 anos Quando convido meus amigos do Texas a visitá-la Eles me dizem que comer no refeitório de Calouros é como estar em Hogwarts A fantástica escola de magia e bruxaria de Harry Potter A isso some em si outros belos edifícios e os abundantes recursos da universidade E oportunidades aparentemente intermináveis que a instituição oferece E meus amigos muitas vezes acabam me perguntando Sean, por que você desperdiçaria seu tempo estudando a felicidade em Harvard? De verdade, o que levaria um aluno de Harvard já se sentir infeliz? Na época de Milton Harvard tinha um lema que refletia as raízes religiosas da faculdade Veritas Tristueti Ecclesiae A verdade Para Cristo e a Igreja Muitos anos atrás Esse lema foi condensado em uma única palavra Veritas Ou apenas a verdade Hoje Há diversas verdades em Harvard Uma delas é que Apesar de todas as suas instalações impressionantes Uma faculdade maravilhosa e um dos melhores e mais brilhantes corpos de ciências da América E do mundo Este é o lar de muitos jovens cronicamente infelizes Em 2004 Por exemplo Um levantamento do Harvard de Crimson revelou que nada menos que 4 de cada 5 alunos de Harvard Sofrem de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo e aproximadamente metade de todos os alunos sofre de uma depressão tão debilitante que não consegue exercer suas atividades Um ex-epidemia de infelicidade não se restringe a Harvard Um levantamento do Conferência Board Um instituto de pesquisa sem fins lucrativos Realizado em janeiro de 2010 Mostrou que apenas 45% dos trabalhadores entrevistadores estavam felizes com o emprego Marcando o ponto mais baixo em 22 anos de levantamentos 2 Os índices atuais de depressão são 10 vezes mais altos do que em 1960 3 a cada ano O limiar de pessoas infelizes decresce Não apenas em universidades Mas por toda a América Há 50 anos A idade média para começar uma depressão era de 29 5 anos de idade Hoje Ela é quase exatamente a metade disso 14 5 anos de idade Meus amigos queriam saber Para que estudar felicidade em Harvard A pergunta que eu fazia em resposta era Por que não começar por lá Dessa forma Decidi encontrar os alunos Aquele um de cada cinco que realmente estava prosperando Os indivíduos que estavam acima da média em termos de felicidade Desempenho Realização Produtividade Senso de humor Energia ou resiliência Traço Para descobrir o que realmente lhes proporcionava tamanha vantagem em relação aos colegas O que possibilitava que essas pessoas escapassem da atração gravitacional da norma Seria possível extrair padrões da vida deles e experiências para ajudar os outros A terem mais sucesso em todas as áreas da vida em um mundo cada vez mais estressante E negativo Como se viu Era possível As descobertas científicas dependem muito de Timing e sorte Tive a sorte de encontrar três mentores Pius Tony Ellen Langeiro e Talben Shah Todos professores de Harvard Que atuavam na vanguarda de uma área completamente nova chamada psicologia positiva Distanciando-se do foco tradicional da psicologia Que se concentra nos fatores que tornam as pessoas infelizes e como elas podem voltar ao normal Os três estavam aplicando o mesmo rigor científico aos elementos que fazem as pessoas prosperarem e se destacarem Justamente as questões as quais eu tentava responder Escape do culto da média O gráfico a seguir pode parecer enfadonho Mas ele é o motivo pelo qual acordo entusiasmado todas as manhãs Eu claramente levo uma vida muito emocionante Ele também constitui a base das pesquisas que fundamentam este livro Trata-se de um gráfico de dispersão Cada ponto representa um indivíduo e cada eixo uma variável Esse gráfico em particular poderia estar representando qualquer coisa O peso em relação à altura O tempo de sono em relação à energia Felicidade em relação ao sucesso e assim por diante Se, como pesquisadores, constatamos esse tipo de dados Ficamos empolgados porque é fácil enxergar a presença de uma tendência O que significa que poderemos publicar nossa pesquisa Que é o que realmente importa no mundo acadêmico O fato de haver um estranho ponto vermelho Que chamamos de um valor discrepante Acima da curva não representa problema algum Isso não é um problema porque podemos simplesmente excluí-lo Podemos excluí-lo, pois ele é claramente um erro de mensuração E sabemos se tratar de um erro porque está estragando o resto dos nossos dados Uma das primeiras coisas que os alunos de um curso introdutório de psicologia Estatística ou economia aprendem é como limpar os dados Se você estiver interessado em observar a tendência geral do objeto da sua pesquisa Os valores discrepantes confundem seus resultados É por isso que existem inúmeras fórmulas e pacotes estatísticos Para ajudar os pesquisadores corporativos a eliminarem esses problemas E, sejamos claros, isso não é trapacear Estamos falando de procedimentos estatisticamente válidos Isto é, caso o pesquisador só esteja interessado na tendência geral Não é o meu caso A abordagem típica para compreender o comportamento humano Sempre foi analisar o comportamento ou o resultado médio No entanto, do meu ponto de vista Essa abordagem equivocada criou o que chamo de o culto da média nas ciências comportamentais Se alguém fizer uma pergunta do tipo Em quanto tempo uma criança consegue aprender a ler em uma sala de aula? A ciência muda essa pergunta para em quanto tempo, em média Uma criança consegue aprender a ler em uma sala de aula? Com isso ignoramos as crianças que aprendem a ler mais rapidamente ou mais lentamente E adaptamos as aulas tendo em vista o criança mediana Esse é o primeiro erro cometido pela psicologia tradicional Se nos limitarmos a estudar a média, permaneceremos meramente medianos A psicologia convencional ignora conscientemente os valores discrepantes porque eles não se encaixam no padrão Eu procurei fazer o contrário Em vez de excluir esses valores discrepantes Busquei aprender com eles Focado demais no negativo É verdade Existem pesquisadores na área de psicologia que não se limitam a estudar apenas o que é mediano Eles tendem a se concentrar naqueles que ficam de um só lado da linha Mediana, abaixo dela Esse é o segundo erro cometido pela psicologia tradicional Naturalmente, as pessoas que estão abaixo do normal são aquelas que tendem a precisar de mais ajuda Para serem afastadas da depressão, do abuso de álcool ou do estresse crônico Em consequência, os psicólogos, justificadamente, dedicaram um considerável esforço estudando Como poderiam ajudar essas pessoas a se recuperarem e voltarem ao normal No entanto, por mais valioso que seja esse trabalho Ele só revela a metade da realidade Você pode eliminar a depressão sem tornar a pessoa feliz Pode curar a ansiedade sem ensinar a pessoa a ser otimista Pode fazer uma pessoa voltar a trabalhar sem No entanto, melhorar seu desempenho profissional Se você só luta para reduzir os aspectos negativos Você apenas atingirá a média e deixará passar irremediavelmente a oportunidade de superá-la Você pode passar a vida inteira estudando a gravidade sem aprender a voar Extraordinariamente, ainda em 1998 Foi constatada uma proporção de 17 para um negativo positivo no que se refere a pesquisas no campo da psicologia Em outras palavras, para cada estudo sobre felicidade e prosperidade Foram conduzidos 17 estudos sobre depressão e distúrbios Esses dados são extremamente reveladores Enquanto sociedade, sabemos muito bem como é estar mal e infeliz E tão pouco sobre como ter prosperidade Alguns anos atrás, um incidente em particular deixou isso absolutamente claro para mim Fui convidado a dar uma palestra na semana do bem-estar em uma das escolas mais eletistas da Nova Inglaterra Os tópicos a serem discutidos Segunda-feira, transtornos alimentares Terça-feira, depressão Quarta-feira, drogas e violência Quinta-feira, comportamento sexual de risco E sexta-feira, vai saber Isso não é uma semana do bem-estar Mas, sim, uma semana do mal-estar O padrão de manter foco no negativo permeia não apenas nossas pesquisas e instituições de ensino como também a nossa sociedade Ligue o noticiário da TV E a maior parte do tempo de transmissão é dedicada a acidentes Corrupção, assassinatos, abusos Esse foco no negativo ilude nosso cérebro e o leva a acreditar que essa relação com a desesperança é a realidade Você já ouviu falar da síndrome da faculdade de medicina? No primeiro ano da faculdade de medicina Quando os alunos aprendem todas as doenças e sintomas que podem acometer Uma pessoa, muitos médicos aspirantes de repente se convencem de que são vítimas de todas elas Alguns anos atrás, meu cunhado me ligou da faculdade de medicina de Yali me dizendo que tinha lepra O que, até na Yali, é extremamente raro Mas eu não fazia ideia de como consolá-lo Porque ele tinha acabado de se recuperar de uma semana de menopausa e ainda estava extremamente sensível A questão é que, como veremos ao longo deste livro O objeto ao qual dedicamos nosso tempo e focamos nossa energia mental pode de fato se transformar na nossa realidade Não é saudável nem cientificamente responsável nos limitarmos a estudar a parte negativa da experiência humana Em 1998, Martin Seligman, então presidente das American Psychological Association Anunciou que finalmente havia chegado a hora de revolucionar a abordagem tradicional da psicologia Concentrando-se mais no lado positivo da curva Que tínhamos de estudar o que funciona E não só o que emperrou E assim nasceu a psicologia positiva Morrer de fome em Harvard Em 2006, o Dr. Tal Ben-Shahar me perguntou se eu estaria disposto a atuar como professor bolsista Para ajudá-lo a conceber e lecionar uma disciplina chamada psicologia positiva Na ocasião, Tal ainda não era internacionalmente famoso Seu livro best-seller A Peer só viria a ser publicado na primavera seguinte Considerando as circunstâncias Achamos que teríamos sorte se conseguíssemos atrair uma centena de estudantes da graduação Estão ousados o suficiente para arriscar abrir mão de créditos em, digamos, teoria econômica, para fazer um curso sobre a felicidade Quando entramos na sala de aula no primeiro dia do curso Quase mil alunos de graduação estavam apinhados no auditório à nossa espera Representando aquele um de cada sete alunos de uma das universidades mais exigentes do mundo Percebemos rapidamente que aqueles alunos estavam lá porque estavam com fome Estavam famintos por mais felicidade Não em algum momento no futuro Mas, sim, no presente E eles estavam lá porque Apesar de todas as vantagens que tinham Ainda não se sentiam realizados Pare por um momento para imaginar um desses alunos Já no primeiro ano de idade Muitos podiam ser vistos deitados no berço usando um babador com os dizeres Com destino a Harvard ou talvez um bonezinho da Yale Caso algo terrível acontecesse Desde a época em que o estavam no pré jardim de infância No qual, em alguns casos, eles já haviam sido matriculados antes mesmo de serem concebidos traço Eles já estavam no porcento superior da turma e num porcento de todos os que fizeram textos padronizados ao longo do caminho Eles ganharam prêmios Quebraram recordes O alto nível de realização não apenas era incentivado como também era esperado Conheço um aluno de Harvard cuja mãe guardava todos os exercícios feitos à mão e desenhos em guardanapos de restaurante que ele já havia feito Porque isso um dia vai para um museu Isso criou uma pressão muito grande sobre mim Mãe E então eles são aceitos em Harvard Entram confiantes naquele refeitório para calouros que lembra o Guats no primeiro dia de faculdade E é quando percebem algo terrível De repente, 50% deles se veem abaixo da média Como gosto de dizer aos meus orientandos Se os meus cálculos estão corretos 99% dos alunos de Harvard não se formam no 1% superior Eles não costumam achar muita graça da piada Com toda pressão para atingirem a excelência Não é surpresa alguma constatar que Quando esses jovens caem Eles caem feio Para piorar ainda mais as coisas Essa pressão E a depressão resultante Puxa as pessoas para dentro Distanciando-as de seus amigos Parentes e redes de apoio social Em um momento em que eles mais precisam de apoio Eles puram refeições Se trancam no quarto ou se isolam na biblioteca Só saindo para uma balada ocasional E, na tentativa de liberar a pressão Eles se embebedam demais para se divertir Ou pelo menos para se lembrar de terem se divertido Eles até parecem ocupados demais Preocupados demais e estressados demais para encontrar o amor Com base no meu estudo com estudantes de graduação de Harvard O número médio de relacionamentos amorosos em um período de 4 anos é menor que 1 E, caso você esteja curioso O número médio de parceiros sexuais é de 0,5 por estudante Não faço ideia do que significa 0,5 parceiro sexual Mas me parece ser o equivalente científico a não passar do amasso Meu levantamento revelou que Entre esses alunos brilhantes de Harvard 24% não sabem se no momento estão envolvidos em algum relacionamento amoroso O que acontecia é que Como acontece com tanta gente na sociedade contemporânea No processo de conquistar uma excelente educação e ter acesso a fantásticas oportunidades Esses estudantes estavam absorvendo as lições erradas Eles dominaram fórmulas de matemática e química Eles leram grandes obras Aprenderam a história do mundo e se tornaram fluentes em línguas estrangeiras Mas eles nunca aprenderam formalmente a maximizar o potencial do próprio cérebro ou encontrar sentido e felicidade Munidos de iPhones e PIDAS Eles recorreram a multitarefas para ter uma enxurrada de experiências que compõem um currículo Muitas vezes a custa de experiências reais Na busca de um alto nível de realização Eles se isolaram dos colegas e entes queridos Comprometendo, dessa forma, os próprios sistemas de apoio dos quais tanto precisavam Observei repetidamente esses padrões nos meus próprios alunos Que muitas vezes entraram em colapso sob a tirania das expectativas que impomos a nós mesmos e as pessoas que nos cercam Mentes brilhantes algumas vezes fazem as coisas menos inteligentes possíveis Diante do estresse, em vez de investir no maior fator preditor de sucesso e felicidade Sua rede social de apoio traço Esses estudantes se privavam dele Incontáveis estudos revelaram que os relacionamentos sociais constituem a melhor garantia de maior bem-estar e menos estresse Atuando tanto como antídoto para a depressão quanto como um impulsionador do alto desempenho Mas, em vez disso, esses estudantes de alguma maneira aprenderam a se fechar quando as coisas ficam difíceis Isolando-se em um cubículo no porão da biblioteca Donos de mentes assim, melhores e mais brilhantes, sacrificaram voluntariamente a felicidade pelo sucesso Porque, como muitos de nós, aprenderam que, se forem empenhados, serão bem-sucedidos E só então, quando tiverem sucesso, é que poderão ser felizes Eles aprenderam que a felicidade é a recompensa que só pode ser recebida depois que você se torna sócio de uma empresa de investimentos Ganha o prêmio Nobel ou é eleito para o congresso Mas, na verdade, como veremos ao longo deste livro Novas pesquisas nas áreas da psicologia e da neurociência demonstram que na verdade o que acontece é o contrário Temos mais sucesso quando estamos mais felizes e somos mais positivos Por exemplo, os médicos que fazem diagnósticos com um estado de espírito positivo demonstram quase três vezes mais inteligência e criatividade do que os médicos em um estado de espírito neutro e chegam a diagnósticos precisos 19% mais rápido Vendedores otimistas fecham 56% mais vendas que seus colegas pessimistas Estudantes preparados para se sentir felizes antes de fazer um teste de matemática apresentam um desempenho muito melhor que seus colegas em estado de espírito neutro Acontece que o nosso cérebro é literalmente configurado para apresentar o melhor desempenho não quando está negativo ou neutro, mas quando está positivo No entanto, no mundo de hoje, nós sacrificamos a felicidade pelo sucesso e ironicamente acabamos reduzindo as chances de sucesso do nosso cérebro Nossa vida repleta de demandas nos deixa estressados e nos vemos sob uma pressão crescente para atingir o sucesso a qualquer custo Preste atenção aos valores discrepantes positivos Quanto mais eu estudava as pesquisas surgidas no campo da psicologia positiva, mais percebia como nós Não apenas os alunos de Harvard, mas todos nós Estamos equivocados em relação às nossas crenças sobre realização pessoal e profissional Estudos demonstraram de maneira conclusiva que o caminho mais rápido para a realização não é apenas se concentrar no trabalho Que a melhor maneira de motivar os colaboradores não é dar ordens aos gritos e criar uma força de trabalho estressada e temerosa Em lugar disso, novas e radicais pesquisas sobre a felicidade e otimismo estão virando tanto o mundo acadêmico quanto o corporativo de cabeça para baixo Vi imediatamente uma oportunidade Eu poderia testar essas ideias com os meus alunos Eu poderia elaborar um estudo para verificar se essas novas ideias de fato explicavam porque alguns alunos tinham sucesso Enquanto outros sucumbiam ao estresse e à depressão Ao estudar os padrões e os hábitos das pessoas acima da média Eu poderia coletar informações não apenas sobre como nos colocar acima da média Mas também como elevar toda a média Felizmente, eu estava numa posição favorável para conduzir essa pesquisa Na qualidade de um orientador de calouros Tive o privilégio de passar 12 anos convivendo em estreita proximidade com esses alunos E saber quais eram seus hábitos O que os motivava e o que podíamos aprender com as experiências deles e aplicar na nossa própria vida Tive acesso a toda a documentação de inscrição em Harvard Pude ler os comentários do comitê de admissão Observar o progresso intelectual e social dos alunos e ver quais empregos conseguiam depois de formados Também acabei avaliando grande parte deles em sala de aula Quando atuei como professor bolsista lecionando em 16 disciplinas diferentes Visando conhecer os alunos além de meras provas e trabalhos Escritos Passei a me encontrar com eles no meu café escritório na Starbucks para conhecer a história deles Pelos meus cálculos Conversei individualmente por mais de meia hora com mais de mil e cem alunos de Harvard Cafeína suficiente para desqualificar uma equipe olímpica inteira por décadas Depois, peguei essas observações e as utilizei para elaborar e conduzir meu próprio levantamento empírico Com mil e seiscentos estudantes de graduação de alto desempenho Um dos mais abrangentes estudos sobre felicidade já realizados com alunos de Harvard Ao mesmo tempo, continuei estudando as pesquisas em psicologia positiva Que de repente começaram a ser conduzidas em grande número na minha própria instituição Em laboratórios de universidades ao redor do mundo E qual foi o resultado de tudo isso? Conclusões surpreendentes e empolgantes sobre o que leva algumas pessoas a ter sucesso E prosperar em ambientes desafiadores enquanto outras afundam e nunca realizam seu potencial O que descobri, e o que você está prestes a ler, foi revelador, não apenas para Harvard Mas para todos nós, no mundo do trabalho Os sete princípios Quando terminei de coletar e analisar esse enorme volume de pesquisas Pude isolar sete padrões específicos, funcionais e comprovados de sucesso e realização O benefício da felicidade Como o cérebro positivo possui uma vantagem biológica em relação ao cérebro neutro ou negativo Este princípio nos ensina como retrenar o cérebro para capitalizar a atitude positiva e melhorar a nossa produtividade e desempenho O ponto de apoio e alavanca A maneira como vivenciamos o mundo, e a nossa capacidade de prosperar nele, muda constantemente a partir da nossa atitude mental Este princípio nos ensina como podemos ajustar nossa atitude mental Nosso ponto de apoio, de maneira a nos dar o poder, a alavanca, para atingermos a realização e o sucesso O efeito Tetris Quando o cérebro fica preso a um padrão que foca o estresse, a negatividade e o insucesso Nos condicionamos ao fracasso Este princípio nos ensina como retrenar o cérebro para que identifique padrões de possibilidade De forma que possamos perceber e aproveitar traço as oportunidades que encontramos pelo caminho Encontre oportunidades na adversidade Diante da derrota, do estresse e da crise O cérebro mapeia diferentes caminhos para nos ajudar a sobreviver às adversidades Este princípio diz respeito a encontrar o caminho mental que não só nos tira do fracasso ou do sofrimento Mas também nos ensina a sermos mais felizes e mais bem sucedidos graças a ele O círculo do Zuhu Quando nos vemos em dificuldades e nos sentimos sobrecarregados Nossa lógica cerebral pode ser dominada pelas emoções Este princípio nos ensina a retomar o controle concentrando-nos primeiro em metas pequenas e factíveis E só depois expandindo gradativamente o nosso círculo para atingir metas cada vez maiores A regra dos 20 segundos Muitas vezes sentimos ser impossível manter uma mudança por muito tempo Porque nossa força de vontade é limitada E quando nossa força de vontade falha Voltamos aos nossos velhos hábitos e sucumbimos ao caminho da menor resistência Este princípio mostra como Por meio de pequenos ajustes de energia É possível redirecionar o padrão da menor resistência e substituir maus hábitos por bons Investimento social Diante de dificuldades e estresse Algumas pessoas escolhem se isolar e se retirar para dentro de si mesmas Mas as pessoas mais bem sucedidas investem nos amigos, colegas e parentes para continuar avançando Este princípio nos ensina como investir mais em um dos mais importantes fatores preditores de sucesso e excelência Nossa rede social de apoio Juntos, estes sete princípios ajudaram alunos de Harvard E posteriormente dezenas de milhares de pessoas no mundo real A superar obstáculos Livrar-se de maus hábitos Tornar-se mais eficientes e produtivos Beneficiar-se ao máximo das oportunidades Alcançar suas mais ambiciosas metas e atingir todo o seu potencial Fora da torre de marfim Apesar de adorar trabalhar com os alunos O que eu realmente queria era verificar se esses mesmos princípios também poderiam levar à felicidade e ao sucesso no mundo real Para fazer a ponte entre a academia e o mundo dos negócios Abriu uma pequena empresa de consultoria chamada aspirante para oferecer e testar essa pesquisa em empresas e organizações sem fins lucrativos Um mês depois, a economia global começou a entrar em crise Notas 1 Kaplan K. Colégio Faces Mental e Arte Crises T. Harvard e Crimson 12 de janeiro 2004 2 U.S. Ob Satisfaction at Lowest Level into Decades T. Conferência e Board 5 de janeiro 2010 3 Seligman M.I.P. Authentica Pines New York Frey Press 2002 P.117 O benefício da felicidade no trabalho O mundo real e imunidade contra o estresse espalhando a notícia desenvolva o desempenho Não há ilusão Sobrevoando as savanas do Zimbábue no outono de 2008 De repente fiquei nervoso Como eu poderia falar sobre felicidade a pessoas em um país devastado pela mais completa implosão de seu sistema financeiro Além de ser governado por um ditador, Robert Mugabe Quando pousamos na cidade de Harare, alguns líderes de negócios locais me levaram para jantar À luz de vê-las, um deles me perguntou Sean, quantos trilionários você conhece? Respondi, gracejando, muito poucos Ele disse em seguida, quem for trilionário levante a mão Todas as pessoas sentadas no chão, à nossa mesa, levantaram a mão Vendo meu espanto, outra pessoa explicou Não há por que se impressionar Na última vez que usei um dólar zimbabuano, gastei um trilhão para comprar uma barra de chocolate O Zimbábue tinha acabado de ser devastada pelo total colapso de sua moeda Todas as instituições financeiras estavam com dificuldades para sobreviver O país tinha chegado a adotar um sistema de escambo por um tempo Em vista de tudo isso, preocupei-me com a possibilidade de minha pesquisa cair em ouvidos ensurdecidos Por causa das concussões provocadas pelas repetidas crises Mas, para minha surpresa, deparei com pessoas mais ávidas do que nunca em conhecer os bastidores dos princípios Elas queriam se recuperar das adversidades e sair da situação mais fortes do que nunca E sabiam que precisavam de um conjunto totalmente novo de ferramentas para isso O mundo real Desde que descobri que meus sete princípios da psicologia positiva possuem extraordinárias aplicações no ambiente de trabalho Tanto em épocas de dificuldade quanto de bonança O colapso econômico cristalizou muito rapidamente a necessidade não só de ajudar empresas e profissionais a preservarem seu Bem-estar como também de ajudá-los a maximizar sua energia, produtividade e desempenho quando eles mais se faziam necessários O mundo dos negócios também reconheceu isso, já que muitas empresas antes invencíveis de repente passaram a estender a mão em busca de ajuda No intervalo de apenas um ano, dei palestras em empresas em 40 países de 5 continentes e constatei que os mesmos princípios preditores de sucesso em Harvard funcionavam por toda parte Para um rapaz de Waco que não tinha viajado muito, foi um privilégio conhecer tanta gente ao redor do mundo Cada qual com uma história diferente de felicidade, adversidade e resiliência Aquele também foi um período de grande aprendizado Aprendi mais sobre a felicidade durante minhas viagens na África e no Oriente Médio em meio a uma crise do que em 12 anos dei estudos em um ambiente protegido Este livro é o fruto desse trabalho e dessas pesquisas Dos operadores de mercado em Wall Street, passando por professores do ensino fundamental na Tanzânia e os vendedores em Roma Todos eles poderiam aplicar os princípios reforçados pela crise para progredir Em outubro de 2008, a American Express me contratou para dar uma palestra a um grupo de vice-presidentes A AG tinha acabado de se tornar uma divisão do Banco Central Norte-Americano O Le Mans Broters tinha desmoronado, o do atingir a baixas históricas Dessa forma, uma nuvem negra pairava na sala da Amex Executivos de aparência cansada me olhavam com um semblante pálido E seus Blackberries, que normalmente vibravam incessantemente no início de eventos como esse Permaneciam silenciosos Demissões em massa, remanejamentos de cúpula e a decisão de reestruturar a empresa em um banco Haviam sido anunciados a 30 minutos antes da minha palestra de 90 minutos sobre felicidade Aquela definitivamente não seria uma plateia muito receptiva Ou pelo menos foi o que pensei Presumi, como havia presumido no Zimbábue Que a última coisa que um grupo de pessoas tão exauridas e desalentadas queria ouvir Era sobre a psicologia positiva Mais uma vez, aquele se mostrou um dos grupos mais envolvidos e receptivos que já encontrei Os 90 minutos se transformaram em quase 3 horas enquanto os executivos cancelavam compromissos e adiavam reuniões Assim como os quase mil estudantes que se matricularam para aquela primeira disciplina de Harvard sobre o tema Esses financistas altamente sofisticados estavam ávidos por conhecer a nova ciência da felicidade E aprender como ela poderia ajudá-los a ter sucesso no trabalho e na carreira Os primeiros a adotar o benefício da felicidade foram os maiores bancos do mundo Por terem sido os primeiros a ser atingidos pela crise Comecei a pesquisar e ensinar os princípios apresentados neste livro a milhares de líderes senhores Diretores gerais e seios de algumas das maiores e mais surradas instituições financeiras do mundo Depois, passei às pessoas e empresas em todos os outros setores que também haviam sido gravemente golpeadas pela crise Os tempos não eram felizes nem as plateias estavam felizes Mas, independentemente do setor, da empresa ou do cargo na organização Em lugar de resistência encontrei pessoas quase universalmente abertas a aprender como utilizar a psicologia positiva Para repensar seu estilo de trabalho Imunidade contra o estresse Enquanto isso, pesquisadores da psicologia positiva concluíam uma meta-análise Um estudo de praticamente todos os estudos científicos disponíveis sobre a felicidade Mais de 200 feitos com 275 mil pessoas Umas conclusões desses pesquisadores corresponderam exatamente aos princípios que eu vinha ensinando Que a felicidade leva ao sucesso em praticamente todos os âmbitos Inclusive no trabalho, na saúde, amizade, sociabilidade, criatividade e energia Isso me encorajou a aplicar os princípios em diferentes grupos Auditores fiscais, por exemplo, não são famosos pela sua felicidade Mas, se vamos testar eficácia do benefício da felicidade no mundo do trabalho Eu queria saber se ensinar os 7 princípios poderia elevar o nível de felicidade Bem-estar e resiliência de uma empresa de contabilidade imediatamente Antes de eles entrarem na temporada tributária mais estressante das últimas décadas Dessa forma, em dezembro de 2008 Conduzi um treinamento de psicologia positiva de 3 horas para 250 gestores da KPMG Depois disso, voltei à empresa para ver se o treinamento havia ajudado a imunizar esses gestores Contra os efeitos negativos do estresse Os testes demonstraram que foi exatamente o que aconteceu E muito rapidamente, o grupo de auditores que participou do treinamento Apresentou pontuações de satisfação com a vida significativamente mais altas E pontuações de estresse mais baixas que um grupo de controle que não recebeu o treinamento E o mesmo aconteceu na UBS, Credit Suisse, Morgan Stanley e incontáveis outros gigantes feridos Diante da maior retração econômica da história moderna As empresas instituíram rigorosas restrições a seus colaboradores Similares a épocas de guerra a traço Apertando ao máximo os cintos na tentativa de sobreviver E mesmo assim elas encontraram folga no orçamento para meus treinamentos baseados nessa pesquisa Os líderes dessas empresas reconheciam que seriam necessárias mais do que habilidades técnicas Para ajudar a empresa a sobreviver às difíceis circunstâncias Logo, faculdades de direito e empresas de advocacia também começaram a me procurar E com razão, pesquisadores descobriram que os advogados apresentam um índice de depressão Que ultrapassa mais de três vezes a média E que estudantes de direito padecem de níveis perigosamente elevados de angústia mental Dois vários alunos da faculdade de direito de Harvard me disseram que costumavam estudar Na biblioteca da pedagogia Menor Porque o simples fato de estar no mesmo ambiente que os outros estudantes de direito Ainda que ninguém dissesse uma palavra Espalhava um estresse negativo parecido com a fumaça de cigarro que se aspira passivamente Para combater essa penosa realidade, ensinei os sete princípios a grupos específicos de advogados e estudantes de direito por todo o país Falamos sobre como manter uma atitude positiva poderia lhes dar uma vantagem competitiva Como desenvolver seus sistemas sociais de apoio poderia acabar com a ansiedade E como eles poderiam se proteger da negatividade que se espalhava rapidamente de um cubículo da biblioteca ao outro Mais uma vez, os resultados foram imediatos e impressionantes Mesmo sob uma carga de trabalho pesada e da tirania de expectativas impossíveis Esses empenhados estudantes e profissionais conseguiram aplicar o benefício da felicidade para reduzir o estresse E conseguir muito mais em sua vida acadêmica e profissional Espalhando a notícia Apesar da explosão de estudos acadêmicos sobre psicologia positiva Suas revolucionárias descobertas ainda são em grande parte mantidas em segredo Quando entrei na pós-graduação, soube que um artigo de um periódico acadêmico é lido, em média, por apenas sete pessoas Estamos falando de uma estatística extraordinariamente deprimente Porque sei que esse número deve incluir também a mão do pesquisador Isso significa que efetivamente apenas seis pessoas leem esses estudos O que é uma piada Considerando que os cientistas fazem diariamente descobertas incríveis Que revelam como o cérebro humano funciona mais e como podemos nos relacionar melhor uns com os outros E mesmo assim essas informações atingem apenas seis pessoas e uma mãe orgulhosa Quanto mais eu viajava, mais percebia que as revolucionárias descobertas da psicologia positiva Ainda são em grande parte desconhecidas do mundo dos negócios e no ambiente de trabalho Advogados expostos a um nível de estresse insuportável Mal imaginam que técnicas específicas já foram desenvolvidas para protegê-los desse risco profissional Professores de escolas dos ensinos fundamental e médio desconhecem o estudo que isolou os dois principais padrões de um bom ensino Empresas da lista Fortune 500 ainda estão utilizando programas de incentivo Que estudos científicos demonstraram ser ineficazes quase uma geração atrás Em consequência, elas perdem uma oportunidade incrível de progredir Se já foi realizado um estudo comprovando como os CEOs podem se tornar 15% mais produtivos Ou como os gestores podem aumentar em 42% a satisfação do cliente Penso que as pessoas que atuam no dia a dia nas trincheiras, e não apenas um punhado de acadêmicos, deveriam saber disso O objetivo deste livro é muní-lo dessas pesquisas Para que você saiba exatamente como utilizar os princípios da psicologia positiva e conquistar uma vantagem competitiva na sua carreira e no seu trabalho Desenvolvo desempenho, não a ilusão Baseados em duas décadas de pesquisas que revolucionaram o campo da psicologia e mais tarde influenciaram também meus estudos sobre a ciência da felicidade e do sucesso Os princípios que constituem a essência deste livro também foram testados na prática e refinados por meio do meu trabalho com pessoas tão variadas quanto financistas globais Professores do primário, cirurgiões, advogados, contadores e embaixadores das Nações Unidas Em resumo, existe um conjunto de ferramentas que qualquer pessoa, não importa a profissão ou área de atividade, pode utilizar para elevar a cada dia seu nível de realização A melhor parte é que essas ferramentas não funcionam apenas num ambiente de negócios Elas podem ajudá-lo a superar obstáculos, livrar-se de maus hábitos, tornar-se mais eficiente e produtivo, beneficiar-se ao máximo das oportunidades e atingir as metas mais ambiciosas na vida e no trabalho Elas são basicamente um conjunto de 7 ferramentas que você poderá utilizar para elevar seu nível de realização todos os dias Eis o que elas não farão Elas não lhe dirão para estampar um sorriso no rosto, usar o pensamento positivo para se afastar dos seus problemas ou, pior, fingir que seus problemas não existem Não estou aqui para lhe dizer que a sua vida será sempre um mar de rosas Se existe algo que os últimos anos me ensinaram, foi que isso não passa de uma grande ilusão Em certa ocasião, ouvi o diretor-geral de uma grande instituição financeira reclamando Ainda é uma hora da tarde e já ouvi seis vezes hoje que a empresa virou o jogo Se viramos o jogo seis vezes, não sei mais onde estamos O benefício da felicidade é bem diferente Pede-nos que sejamos realistas em relação ao presente ao mesmo tempo que maximizamos nosso potencial para o futuro Trata-se de aprender a cultivar a atitude e os comportamentos que comprovadamente promovem o sucesso e a realização É uma ética do trabalho Ser feliz não é acreditar que não precisamos mudar É perceber que podemos Notas 1 Ljubomirski S. King Ele Diener It Benefits of Frequente Positive Effect 2 Apness Lear to Success Psicological Boletim 2005 131 Página 803-855 2 Para uma análise mais abrangente dessa pesquisa Veja Peterson TD Peterson I.W.L. Jornal of Health Policy Law Antjetics 9 2009 Página 357-434 Mudar é possível Uma breve lição de neuroplasticidade Unicórnio africano do possível Provável mudança positiva duradoura da informação à transformação Eis uma charada comportamental Você está em uma jaula e suas grades são feitas de titânio e a sua jaula está vazia Para sobreviver, você deve consumir 240 pequenas cápsulas de alimento por hora As cápsulas estão disponíveis para você E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Muitas vezes Legenda Adriana Zanotto 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 E a primeira coisa Legenda Adriana Zanotto 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 Enquanto os jogadores Legenda Adriana Zanotto 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 Decidiram todos Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo figurino Legenda Adriana Zanotto 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 Que tipo de Legenda Adriana Zanotto O experimento Legenda Adriana Zanotto Continuar Legenda Adriana Zanotto 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 Em todo o mapa mental E terceiro caminho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Neste capítulo Você aprenderá como Legenda Adriana Zanotto Transplante de Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Tontum Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto American Psychologist Legenda Adriana Zanotto 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 Nosso cérebro Legenda Adriana Zanotto 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 Contexto cultural Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Nosso corpo Legenda Adriana Zanotto 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 E no dia a dia Legenda Adriana Zanotto 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 Neuronis Legenda Adriana Zanotto 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 E aí